Prepare-se para redescobrir o Ceará. Aqui, sol e vento já não são apenas atrativos turísticos. São fonte de energia. E o mar não é só praia, é economia e porta para o mundo. Vendo tudo por um novo ângulo, estamos mudando o perfil do Estado. O Ceará é veloz. Temos pressa para o futuro. Já somos o Estado líder em investimentos públicos do país. E queremos mais. Aumento da geração de emprego, da massa salarial e o crescimento da participação do Ceará no PIB nacional, que alcançou um recorde histórico. A gente sabe fazer e mostra como. Primeiro passo, atração de investidores. Estamos a pleno vapor na governança digital, simplificando processos, garantindo segurança jurídica e mantendo o equilíbrio fiscal. Isso atrai empresas e gera novos negócios a todo instante. O que nos leva ao segundo passo, a arquitetura de desenvolvimento, dividida em quatro plataformas. Capital humano, infraestrutura e logística, tecnológica e de negócios. O terceiro passo é integrar para desenvolver. Criar uma rede governamental baseada em simplificação, incentivo e cooperação, em que todos trabalham para o desenvolvimento sustentável. Integrar para fazer do Ceará o melhor ambiente de negócios do Brasil. Uma porta de entrada para resolver tudo num só lugar, facilitando a vida do empreendedor. É o governo se transformando num hub em prol do desenvolvimento. E de hub e desenvolvimento sustentável, o Ceará entende. Nossa localização privilegiada, na esquina do Atlântico, é um ativo econômico estratégico. O hub logístico envolve todo o Estado, desde a Orvila, com o complexo industrial e portuário do PECEM, que se liga à malha da transnordestina e chega até cada canto do Estado pelo Ceará de ponta a ponta. O hub tecnológico de informação e comunicação nos faz o Estado mais conectado em banda larga do Brasil. São conexões do Ceará para o mundo e em todo o Ceará com o cinturão digital. O hub aéreo fez crescer exponencialmente a quantidade de passageiros que visitam Fortaleza. Registrou ainda o maior crescimento do país em número de voos. Somos o Estado que mais cresceu em volume de atividades turísticas. Estamos abrindo novas frentes de desenvolvimento. Como a economia criativa está transformando o Ceará num Estado da cultura ao aliar criatividade, empreendedorismo e inovação. Bom para a economia, melhor ainda para a inclusão e formação de jovens. Jovens que também integram o ecossistema de ciência, educação e tecnologia, que oferta mais de 50 mil vagas no ensino superior, dezenas de cursos nas escolas profissionalizantes e forma verdadeiros empreendedores através das escolas de negócios. Inovação em saúde, energias renováveis, rede de segurança hídrica. Estas são algumas das áreas que compõem os clusters de aceleração do desenvolvimento econômico, que já estão em funcionamento e redefinindo os rumos do nosso crescimento. Assim como os distritos econômicos, distribuindo a produtividade do Estado entre cada vez mais municípios, cada vez mais pessoas. Isso é desenvolvimento sustentável. É nesse ritmo que estamos acelerando. O Estado do Ceará está pronto para enfrentar os desafios do século XXI. Competitivo, sustentável e inovador. A nova marca do Ceará no Brasil e no mundo. Porque o Ceará é o Estado que não para, o Estado que faz. A nova marca do Ceará no Brasil e no Brasil e no Brasil e no Brasil.